olá meus amigos do canal desbloqueio mylink rj esse é um vídeo direcionado e esse vídeo é pra você você que adquiriu um carro chevrolet né fabricado entre 2012 e 2016 você que acabou de adquirir o seu veículo né seja só o seu prisma seu onyx cobot sony que uma espinha uma tráquer uma s10 equipado com a central multimídia mylink de primeira geração esse vídeo é pra você se que você está perdido em muita coisa não sabe como usar não sabe que o mylink faz ou deixa de fazer né você que está perdido você que encontrou nosso canal de repente no youtube no facebook no instagram você que achou alguma rede social nossa achou o nosso blog e você que achou interessantes nossos vídeos esse vídeo é pra você mas antes de começar o vídeo curte comenta compartilha legal tamo junto não sei com carro na voltinha para poderem ver não se comprou o veículo tem pouco tempo né e você não sabe nem direito como é como usar o mylink acaba utilizando o mylink mais como rádio não alguns chegam até a configurar o bluetooth né parear no telefone celular e utiliza o telefone também né faz ligação atende conversa com o cliente sentei que vai mexer no telefone então o bluetooth é uma boa vantagem mas você já tentou passar vídeo via bluetooth não funciona né você já tentou botar um pendrive com vídeo da formato não suportado você não sabe como configurar nada disso então o que que acontece praticamente você usa o seu mylink apenas como um rádio é como se fosse um rádio antigo dos carros né você acaba utilizando só mesmo a opção de rádio né nem mesmo o pendrive você não utiliza ou então você utiliza o pendrive com áudio né nada mais além disso então o que acontece basicamente tem uma linha que é isso mesmo entendeu uma linha de primeira geração ele vem bloqueado de fábrica pra assistir vídeo com o carro andando ele não assiste vídeo com o carro andando apenas com o carro parado desde que você tenha um pendrive plugado nele com vídeo no formato correto aqui no nosso canal tá você pode procurar aqui clica no canal aqui em vídeo você vai encontrar vários vídeos inclusive o vídeo é mostrando pra você como você baixar e formatar no formato correto do mais em que os vídeos que você baixar do youtube você pode estar assistindo ou converter no formato adequado então você pode procurar aqui então ele não faz praticamente nada com o carro em movimento então primeiro é necessário desbloquear entenda muita gente às vezes ver a função de espelhamento ou de tv a eu quero tv a eu quero espelhamento antes de tudo primeiro passo desbloquear central vamos botar um ponto aí pra vocês poderem entender desbloquear é liberar a função de vídeo com o carro andando se não desbloquear uma link nada é possível ou seja você não desbloqueia pra você assistir youtube pra você ter espelhamento se ter tv não porque uma link ele não tem função de espelhamento ele não tem função de tv ele não tem nada disso então você tem que desbloquear para liberar a função de vídeo e depois a gente acrescenta outras funções seja através de programação ou de instalação de algum tipo de equipamento com uma tv como espelhamento e a câmera de ré mesmo tá legal mas tudo isso precisa primeiro ser configurado e isso são serviços distintos passam serviços individuais se você mesmo ligar para uma concessionária chevrolet eles vão te dar os valores separados de cada serviço só para você se situar hoje o espelha o espelhamento não o desbloqueio do mylink numa concessionária custa na faixa de 600 a 800 reais tá ok às vezes você vê esses valores de maluco de internet aí tem que tomar cuidado tá legal é muita gente aí amadora é vendendo serviço aí que que acaba prejudicando a central e se é fato não adianta vir aqui no vídeo comentar ou botar é dislike dizendo que não quer verdade tá é verdade fazem contato conosco porque tentaram seguir tutoriais gratuitos do youtube tentaram comprar algum algum arquivo aí porque ele enviaram pela internet deu errado danificou a central perdeu alguma função isso é fato ok é fato isso então toma muito cuidado com valores muito abaixo do mercado isso a gente sabe qualquer peça vendendo qualquer mercadoria vendendo abaixo de preço em qualquer loja não precisa ser um produto do mylink você tem que desconfiar quando o valor tá muito baixo tá então só tô aqui alertando mais uma vez tá ok então primeiro você tem que desbloquear a sua central para então você decidir colocar outros serviços aqui no canal a gente tem vários demonstrativos de vários serviços já feito em carro então você pode ver um vídeo aqui ou você pode mandar um zap pra gente a gente vai poder fazer um uma coisa mais personalizada para você você poder entender então que desbloqueia uma coisa personalização é outra espelhamento é outra tv é outra câmera de ré é outra tá então pra complementar mas esse 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 vídeo aqui pra você que adquirir um carro agora pouco tempo não entende muito né da central multimídia my link entendeu você por exemplo já falei que você pode atender o telefone nele você pode escutar áudio pelo bluetooth no my link né e a questão aqui por exemplo da função e smart phone apps que são esses três aplicativos no my link que 99 por cento das pessoas não sabem para que serve como usar e como não usar e muita gente procura a gente perguntando lá mas o gps que veio uma link como é que eu faço para usar até eu mesmo que comprei o carro zero esse carro foi comprado zero na concessionária não aprendemos nada disso lá tudo a gente a gente aprendeu depois estudando o carro estudando as informações relativa a central multimídia my link de primeira geração então você tem de fábrica o estite o tune in e o bringo gps né o bringo brasil o estite e o tune in geralmente eu nem escuto muito a respeito porque são aplicativos de rádio podcast então isso você tem já nas rádios normais então acho que é um pouco de perda de tempo e pra você ter uma assinatura melhor é igual youtube prêmio igual diz igual spotify tem que pagar então eu acho que não vale muito a pena investir nisso já no caso do bringo o bringo é um aplicativo de gps pago tá ok você pode comprar uma versão de 30 dias de teste que custa em torno de 4 reais mais ou menos na play store que vou é na play store mas pra você comprar a versão de um ano tá só vale um ano a versão é 250 reais tá legal esse é o preço você pode verificar depois é 250 reais e um outro detalhe para os três aplicativos e também por mirror link que não está habilitado aqui né que era o aplicativo de espelhamento via cabo tá um outro detalhe é o seguinte todos esses aplicativos só funcionaram até o android 8 tá só até o android 8 então você que tem android a partir do 9 esquece nada disso funciona mais tá legal não funciona mais não tem como nem instalar se você acessar como que você vai chegar no brinco porque não tá na play store direto você vai ter que ir no google e digitar lá no google chrome brinco brasil vai aparecer logo o link embaixo clicou no link vai te redirecionar para a página e quando chegar na página provavelmente você vai ver essa tela agora que eu vou botar entendeu aí viu a mensagem vermelho dispositivo não suportado ou seja a versão do brinco só funcionou até o android 8 então esse gps não é possível mais então hoje para você ter aplicativos no marinho que só através do espelhamento wi-fi tá legal mas disso a gente vai falar em outro vídeo eu vou te enviar o demonstrativo de vídeo para você poder ver como a tua central my link ela pode ficar e só lembrando salientando também que as funções são independentes tá então a gente tem é o desbloqueio de vídeo a gente tem a personalização da imagem das telas do marinho onde se acrescenta um equalizador uma tela de relógio é mais bonita a gente coloca uma tela home muito mais modernizada então para quem compra o carro há muito tempo está sempre vendo essa tela ea chevrolet não desenvolveu esse tipo de serviço a gente também tem você pode solicitar um portfólio a gente envia o portfólio de telas prontas que a gente tem para a gente tomar link muito mais modernizado e combinar é com o design né com a cor do teu carro você que gosta como eu gosto da usar aquela incrementada no seu carro então tem a função de personalização de tela a gente tem a função de câmera de ré onde a gente instala a câmera de ré e faz a configuração para ela poder sair numa link direto e funcionar como funciona a câmera de ré vinda de fábrica do mesmo jeito tá legal a gente tem também é o espelhamento wi-fi aonde você pode conectar o teu smartphone se o teu smartphone suportar essa tecnologia de espelhamento não são todos tá então você verifica se o telefone é compatível a gente vai instalar um módulo de espelhamento wi-fi no teu carro aonde você vai poder utilizar todos os aplicativos o waze maps youtube netflix se você tiver assinatura né você vai poder utilizar né além do gps youtube youtube prêmio né vários outros aplicativos e a gente ainda vai te dar de brinde um aplicativo de tv online aonde você vai poder assistir séries filmes de futebol variedades a própria tv aberta tv as tvs a cabo tudo isso de graça esse aplicativo a gente dá de graça para todas as pessoas que estavam o espelhamento com a gente que assim lá atrás de espelhamento você pode utilizar tanto os aplicativos como também pode assistir tv tá legal e além disso a gente também tem a nossa biblioteca de vídeo aonde dentro de alguns pacotes você traz um pendrive e carrega um pendrive com vídeos pronto para rodar para o my link em hd videoclipes a sua escolha é você vai ter uma programação adequada ou seja você vai poder ter um espelhamento a poder ter vídeo no pendrive você vai ter muito mais recursos no seu my link tá legal então a gente vai enviar o demonstrativo pra você e depois a gente vai enviar tabela de preço pra você identificar o que que você quer fazer exatamente no seu carro e dali a gente vai conversar legal então fica com a gente aí acompanha tudo aí é legal qualquer coisa só tirar dúvida forte abraço